olá meus amigos bom dia J.A. Bonanza mais uma vez aqui para mostrar para vocês a facilidade desses morão que eu criei para a pitaia, essa pitaia aqui é novinha eu procurei a data que eu plantei mas não encontrei e ela deve ter em torno de dois meses e meio a três meses que eu vou mostrar a facilidade para colocar o pneu nessa pitaia, simplesmente se vocês quiserem amarrar vocês amarram, se não quiser está colocado, muito fácil eficiente porque esse ferro aqui vocês compram até no ferro velho, cadeira braço de cadeira velha aquelas cadeiras de escola enfim esse aqui até achei no lixo esse pedaço de ferro, aí não aguentei ver peguei tudo, eu tenho essas pitaia para arrumar simplesmente dois furos, botou os ferrinhos, você já corta no tamanho do pneu, se for desse pneu ou do de carro que o de carro ainda é melhor, ele é mais resistente e aqui ó colocou aqui ó ficou preso ó corta ele sempre maiorzinho um pouco para ele não ficar frouxo e aí ó tá feito, se quiser puxar mais para lá, quiser puxar mais para cá, tanto para um lado como para o outro, é um negócio incrível isso aqui, uma coisinha simples, minha pitaia eu cortei ela porque ela estava crescendo, eu não sou plantador de pitaia, isso aqui é um começo e tenho muita esperança que vai dar tudo certo e aí ó cortei já tá os caldosos já tá saindo aqui ó eu creio que vai dar certinho até se ele quiser subir eu vou barrar um pezinho na ponta dele que é para ele vir para cima do pneu e vou mostrar para vocês os meus primeiros pés ali, aqui ó se quiser ficar enveladinho botou um calço né é coisa simples, aí vou mostrar o outro que são os três primeiros pés que eu plantei, esse aqui ele já tá com uma florzinha querendo abrir, aqui ó eu acredito que nesse daqui já vai sair outra aqui nesse outro que tá mais velho naquele que tá pendurado eu vou fazer a poda de produção cortar a pontinha ali para ele brotar esse segundo aqui esse mamão tá ele deu uma renovada eu vou largar ele aí mesmo, esse aqui ó tem uma duas três flor já tem duas pitaia vingada aqui e o pessoal fala que tem que polenizar eu não polenizei e vingou tá toda vingada pode ver aqui ó já tá já tá vingando ali também tem mais uma flor aqui ó eu creio que não tem esse negócio que outro dia eu cheguei de madrugada aqui e tinha uma abelha dentro da flor quer dizer tem mariposa também tem um inseto noturno que eu acho que vai fazer esse trabalho tem esse outro aqui e eu acredito que eu vou fazer a poda de produção aqui nesse caldosos velhos e essa aqui ó já tem uma uma pitaia e esse ano passado ele produziu uma só esse tem um nesse galho e tem três aqui ó e tem três ó uma duas três essa aqui vai dar em nome essa pitaia eu jogo aquele composto como eu sempre falo com vocês e esse aqui até quebrou eu vou podar ele aqui que é para sair o a rama dele sair aqui embaixo e também vou arrumar os ferrinhos que não arrumei para colocar os pneus aí tem mais esse e esse aqui não foi eu que cortei ele quebrou tava grande a ponta quebrou como já tem cinco caldosos saindo aí aqui ó o pneuzinho ó e eu estou e tem mais esse aqui aqui eu já vou cortar essa semana também tem mais outro pra aqui e vou tá mandando uma sozinha para nós esse aqui já tô com a estaca pronta para colocar o outro já tá com estaca e é isso aí meus amigos uma produção uma coisa simples e eu acredito que dê resultado pelo preço da pitaia eu pretendo aqui como eu já falei em outros vídeos plantar em torno de 50 a 60 muda eu vou fazer em volta perto do muro que não empata nada e aí como vocês vejam vai ficar uma coisa linda tudo nesse sistema maravilhoso e é isso aí para vocês um abração curta nossos vídeos assista nossos vídeos que tem muito vídeo bom principalmente da caixa d'água que é um coisa incrível com menos de 300 reais você faz uma caixa de quatro mil litros para sempre que eu já mostrei sempre eu vou mostrar no vídeo e é isso aí agradeço primeiro a deus segundo a vocês dê aquele joinha aí para a gente para o youtube e botar nós para vocês assistirem senão a gente fica lá para baixo nunca nunca visualiza e aí e aí e aí e aí